E como fazer a outra pessoa voltar no relacionamento, a pessoa perdeu e existe, fora aquela pessoa que como é, trago a pessoa amada em quantos dias? Em sete dias. Sete dias. Mas se for grande São Paulo são 15. É porque demora mais. Tem trânsito, tem trânsito. Mas é sério, eu já vi isso escrito, não posso ver? Trago a pessoa amada em tantos dias, mas se for a grande São Paulo, aí demorava um pouco mais. Ah, o que as pessoas não fizerem para ganhar dinheiro, nada mais faz. Olha, eu vou lhe dizer, se eu fosse realmente desonesto, eu poderia responder a isso. Eu poderia dizer, eu poderia mesmo fazer assim. Olha, é o seguinte... Mas perguntam essas coisas? Muito. O tempo inteiro. As pessoas perguntam isso. Eu poderia dizer, como fazer, você primeiro precisa se afastar da pessoa para ela sentir falta, ver que você não está interessado nela. E aí ela vai começar e você precisa ter outra pessoa para ela ver que sua vida está seguindo. E aí você começa a fazer tal coisa e ela mandar mensagem e você não vai responder. Cara, isso é de uma canalice, isso, sem tamanho. E é de uma canalice por um motivo simples. As pessoas não são um molde. Cada pessoa é de um jeito. Tem gente que responde de uma determinada forma a um determinado estímulo e tem gente que responde a outro, de uma determinada outra forma. Por exemplo, tem pessoas que adoram gente pegajosa. Tem gente que detesta. Se uma pessoa foi indiferente comigo, eu até o telefone dela apago da minha agenda, que eu não vou nem saber quando eu receber de novo uma notícia. Porque eu sou uma pessoa que precisa ser alimentado. Eu, agora eu estou falando de mim. Então eu adoro gente pegajosa. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Pode mandar cinco, dez vezes mensagem por dia para mim. Eu vou achar ótimo. Eu não ligo para isso. Mas as pessoas se incomodam. Eu não tenho problema. Adoro. Ser paparicado? Adoro. Agora, tem algumas pessoas que isso é um problema. Tá bom. Para mim é diversão. Então cada um é cada um. Então se a pessoa, para me ter de volta, fosse fazer de conta que não estava interessada em mim, aí é que ela não ia ter mesmo. Entendi. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é o que chama a atenção desse pedido de como eu faço para trazer o outro de volta. A verdade é, eu não tenho este poder. E eu preciso, e aí volta para o que a gente falou no começo, parar com essa história de não querer sofrer. Eu estou sofrendo porque o outro não me quer. E eu preciso lidar com isso. E eu sempre faço o comparativo. O outro não lhe quer. Tudo bem. Tá. E se o outro tivesse morrido, como é que você ia trazer ele de volta? Você não ia mais viver porque o outro morreu? Porque se o outro morreu, não tem como trazer de volta. Aí você ia passar a vida fazendo o quê? Você ia viver. Você ia fazer este luto, desta perda e ia viver. É o que a gente faz. Pois quando alguém diz que não quer a gente, mais essa pessoa morreu. É uma morte. E eu preciso viver este luto. Ah, não, mas eu quero essa pessoa. Tá certo. Minha mãe me ensinou muito cedo que vontade é bom porque dá e passa. É. Às vezes eu queria as coisas, mas eu quero. É, eu quero, mas vontade dá e passa. Não tem problema nenhum. Não vai ter. Pronto. Então, aprendam a suportar a dor e usar a dor como uma roupa. A dor, o sofrimento, a saudade, é uma roupa que a gente veste. E se eu usar essa roupa durante muito tempo, essa roupa começa a se esgarçar e vai rasgando. E daqui a pouco joga fora, ou então fica muito apertada, encolhe e não cabe mais em mim. Eu tiro e jogo fora. Mas é preciso que eu use essa roupa até que ela não caiba mais em mim. Mas em algum momento eu vou precisar usar. Não há como trazer o outro de volta. A não ser que o outro queira voltar. E se o outro quiser voltar, você precisa se perguntar. Tá querendo voltar pra onde? Porque eu era realmente feliz nessa relação como ela era. Ou eu estou sofrendo por medo da solidão, ou por vaidade, orgulho ferido, ou porque fui trocado. Porque às vezes as pessoas sofrem por diversos motivos e acham que estão sofrendo pelo outro, né? É. E na verdade nem é pelo outro. É por outras coisas. Então eu acho muito engraçado, porque tem de fato muitos canais no YouTube mostrando como trazer o seu amor de volta. Tá, vá lá, assista, aprenda, faça. E depois chore. Só vai atrasar o choro. Devia começar a chorar logo de agora. Só isso. Às vezes é melhor não trazer de volta, porque pode voltar e ser pior do que era. Vilela será pior. Vai ser. Vai ser. Porque para pra pensar, não existe uma fórmula. Mas vamos imaginar que existisse uma fórmula de eu fazer alguém me querer. Isso serve pra quê? Porque o bom da vida é que o outro me queira porque quer. É. Não porque foi forçado. E não porque eu fico, ou então porque eu pago pra o outro me querer. Mas de que serve eu pagar pra o outro me querer? O interessante é eu sou desejado. Não me deseja? Tá bem. Vá em frente. Você vai ter todo mundo do mundo. Você só não vai ter a mim. Ah, mas eu também não queria você. Não importa o seu desejo. Querendo ou não querendo, você não teria. Porque quem não quer agora sou eu. É. Ponto final. O desejo do outro é irrelevante. Quem decide sou eu. Exato. Não é o outro. O desejo do outro é irrelevante. O desejo do outro é irrelevante. E o outro é irrelevante. Patrícia do outro é irrelevante. Quer isso. Vamos lá.